Então eu tenho um A contido em R3 aberto e a função F é definida de A em R diferenciável. Aí eu vou pegar duas funções G e H também definidas em A com valores em R. Aqui, para essas daqui a gente exige um pouco mais, elas têm que ser funções de classe C1. São funções de classe C1, ou seja, as derivadas parciais são contínuas no conjunto A. E aí sim eu vou definir um conjunto B, que é o conjunto dos pontos XYZ de A, tais que a G é constante e o H também é constante. C e D são números fixados. Se o gradiente de G calculado em XYZ, produto vetorial com o gradiente de H também em XYZ, for não nulo para todos os pontos XYZ de B. Se acontecer isso, e se X0, Y0, Z0 for um ponto de máximo ou mínimo local da F em B? Então, se X0, Y0, Z0, eu já estou pondo aqui que ele está em B, for um ponto de máximo e mínimo ou mínimo local em B? Então, o que vai acontecer é que o gradiente da F calculado nesse ponto, XYZ0, tem que ser uma combinação linear dos dois gradientes, do gradiente da G com o gradiente de H. É um λ gradiente de G calculado nesse ponto, mais um μ gradiente de H calculado também em X0, Y0, Z0. Aqui para certos valores, certos valores, λ e μ reais. Vamos fazer mais um? Eu queria fazer um da lista, que é o exercício 22A da lista. Esse aqui, ele tem uma novidadezinha, mas o enunciado é simples. Encontrar o máximo e o mínimo da função F, que é dada por 2X mais Y menos Z quadrado, no conjunto compacto. Olha como ele ajudou, né? E o C é dado assim, ele é a interseção do plano 2E igual a 2X mais Y mais 4, com a parte do hiperboloide. Híperboloide 4X2 mais Y2 menos Z2 mais 1 igual a 0, com Z positivo. Vocês viram que aqui nesse enunciado já tem um empurrão, né? Esse, ele já mencionou que esse conjunto C é compacto, já é meio caminho andado para a gente dizer que o problema tem solução por causa do teorema de Vastras, certo? A função F é contínua, esse conjunto C é compacto, então o problema tem solução. C é compacto, o problema tem solução. Bom, cabe a nós achar. E aí tem que saber procurar. Então, sabe o conjunto B lá do teorema? O que ele é aqui? Lá no teorema tinha o conjunto B, que era o conjunto dos X, Y, Z do domínio da... Que estão no domínio da F, pertencente, vocês vão me dizer o quê? Tais que 2E menos 2X menos Y é igual a 4. Já escrevi com cara de uma função igual a uma constante. E aqui a mesma coisa. E 4X2 mais Y² menos Z² igual a menos 1. Tá bom? Mas sabe qual é o problema aqui? É que ele quer o Z maior que zero. Essa condição Z maior que zero, eu não posso por aqui. O teorema não fala nada de colocar mais uma desigualdade aqui. Tem que ser aqui, nesse conjunto B, tem que ser desse jeito. Então, onde que eu vou colocar essa condição que o Z é maior que zero? Essa condição aqui, ela tem que fazer parte lá na definição. A F está de... Foi dito que o F é isso. Mas eu não preciso calcular em todo o espaço. Olhar para F em todo R3. Eu vou olhar para F restrito ao conjunto que tem Z maior que zero. Porque é só lá que me interessa resolver o problema. Então, eu vou diminuir o domínio da F. Para pegar só o conjunto que me interessa. Então, aqui, eu vou pôr um A. E quem que é o A? O A é o conjunto dos XYZ do R3, tais que o Z é positivo. Esse conjunto aqui é um conjunto aberto do espaço. E é ele que é o domínio da F. É aberto. E a F, eu olho para F com domínio em A. Eu considero o F de A em R. Que esse conjunto A é aberto, é tranquilo para vocês? Não. Quando é que um conjunto é aberto? Estou no espaço, né? No espaço, um conjunto é aberto. Se em cada ponto do conjunto for possível colocar uma bola, uma esferinha de raio maior que zero em torno daquele ponto. Posso fazer isso com todos os pontos que tem o Z maior que zero? Então, aqui seria... O conjunto dos pontos que tem Z maior que zero é só o semiespaço aqui para cima. Aqui está o X, o Y, o Z. Então, eu pegaria um semiespaço aqui. Mas mesmo que eu pegue pertinho do Z igual a zero, do plano Z igual a zero, aqui é o plano Z igual a zero. Mesmo que eu pegue bem pertinho, sempre dá para achar um raio positivo. Por exemplo, eu pego a distância do ponto ao plano e divido por dois. Então, esse seria um raio positivo de forma que a esfera contida, a esfera de centro nesse ponto e raio R positivo está inteirinho dentro do A. Tudo bem? Por enquanto, o que eu fiz foi preparar o terreno. E agora eu tenho que procurar os candidatos a máximo e mínimo daquela função. Como que eu faço? Os candidatos são os... São os pontos que satisfazem gradiente de F é múltiplo do gradiente de G mais um múltiplo do gradiente de H e as duas equações. Essas duas equações aqui. 2Z menos 2X menos Y igual a 4 e 4X ao quadrado mais Y ao quadrado menos Z quadrado igual a menos 1. Tinha mais uma condição que a gente ainda não verificou. Qual que era? O produto vetorial do gradiente de G com o gradiente de H não pode ser zero para os pontos de B. Então, isso aí eu vou deixar para vocês pensarem em casa. É só uma conta, né? O gradiente de G produto vetorial com o gradiente de H calculado no XYZ tem que dar diferente de 0, 0, 0 qualquer que seja o XYZ pertencente ao conjunto B. Isso aqui fica de... para casa. Tá bom? É só fazer a continha. E agora, como é que a gente vai resolver esse sistema? Como eu disse da outra vez, ficar com 5 equações e 5 incógnitas nunca é muito bom, né? Muito trabalhoso isso. Eu vou trocar isso aqui por determinante igual a 0. O determinante com esses 3 vetores aqui, as coordenadas desses 3 vetores é igual a 0. Então, eu vou escrever assim, ó. Determinante do gradiente de F gradiente de G gradiente de H tem que dar 0. troca esta equação quer dizer, isso aqui dá um conjunto de 3 equações troca por uma equação aqui e mais essas duas. Tá? Então, vamos lá. Agora é só arregaçar a manga e fazer as contas. Tem um monte de conta para fazer aqui, né? Vamos só começar com o determinante. Aquele determinante de gradiente de F gradiente de G e gradiente de H igual a 0. Isso aqui vai me dar... Então, vamos fazer a conta. O gradiente da F é 2, 1 e menos 2Z. Tá? Gradiente de G ficou subentendido. Eu não defini quem que é a função G. Deixa eu escrever aqui. Quem que é G de X mesmo? G de X, Y, Z. Eu estou pensando na função 2Z menos 2X menos Y. E a função H era a função que dava o o hiperboloide. Que é 4X² mais Y² menos Z². Tá? Essas funções. Então, o gradiente da função G dá menos 2 menos 1 e 2. Tudo bem? E o gradiente de H é 8X 2Y e menos 2Z. Tá bom? Tudo certo até aqui? daria pra simplificar dividir aqui por por 2 e simplificar um pouquinho. Mas já posso pôr direto o que que vai dar? Isso aqui equivale fica com essa a seguinte equação. Dá menos 2Z mais 4Y mais 2Z menos 8X menos 2Z que multiplica 2Y menos 4X igual a zero. Tá? O legal é que esse termo em Z aqui cancela. Aí eu vou ficar com 4Y menos 8X mais 4YZ mais 8XZ igual a zero. E agora o que que dá pra fazer aqui? Além de pôr o 4 em evidência. É? Ó, aqui tem é, então ó, esse daqui que tem Y esses dois tem Y dá pra pôr 4Y em evidência. E esses dois aqui tem X tem 8X pra pôr em evidência. Então aqui dá 4Y que multiplica 1 mais E é menos, né? Aqui é menos. Isso. Aqui é menos. obrigada. 1 menos E e menos 8X que multiplica 1 menos E de novo. Tá? E aí o 1 menos E é um fator comum, né? Esse aqui é um fator comum você fatora mais. Vai ficar com 4Y menos 8X que multiplica 1 menos E igual a 0. Tá? Então aqui vocês têm duas possibilidades, né? Ou o Z1 ou o Y é igual a 2X. aí a gente vai fazer algumas contas e vai verificar que o Z igual a 1 não vai dar certo. Vamos lá? Se o Z for 1 eu vou substituir nas duas equações que tem o G de X Y Z igual a 4 e o H igual a 1 a menos 1. Tá? Eu tenho 2 menos 2X menos Y igual a 4 e 4X quadrado mais Y quadrado menos 1 igual a menos 1. Cancela aqui dá que o X e o Y são iguais a 0. Tá certo? Desta equação sai que o X é 0 e o Y é 0. Só que aí você substitui na de cima e não dá nada. Essas duas equações juntas não me dão nada. Tá? Isso aqui fica impossível. Geometricamente dava pra ter visto isso porque é assim o elipsoe o hiperboloide é 4X2 mais Y2 menos Z2 igual a menos 1. Foi essa equação a equação do hiperboloide. Se eu escrever trocar passa esse termo pro lado de lá e esse pro lado de cá eu posso trocar vai ficar 4X2 mais Y2 mais 1 é igual a Z quadrado. Tá? E isso daqui é sempre positivo. Então o Z quadrado é maior ou igual a 1. Tá? Bom daqui a gente vê que é um hiperboloide de duas folhas porque ou o Z o Z é maior que maior ou igual a 1 ou ele é menor ou igual a menos 1. Ele ele quebra, né? E aí a gente vê que esse hiperboloide é um hiperboloide de duas folhas. Ele é aquele ele tem esse pedaço aqui e e é justamente aqui o Z igual a 1 nesse vértice. e aí ele tem um outro pedaço aqui pra baixo. Esse pedaço a gente não estava interessado porque a gente queria só Z positivo. Mas o Z igual a 1 dá só um ponto, né? Porque o X e o Y ficam iguais a zero dá só esse pontinho aqui. O que é solução da linha de baixo não não tem interseção com o plano, né? não tem interseção com esse plano 2E menos 2X menos Y igual a 4. Tá? Por isso que não dá certo. O conjunto B ele ele é uma interseção do elipsoide do hiperboloide com o plano. Então dá um uma coisa cortada aqui e não pega esse ponto. Tá bom? Bom e aí aqui daqui não sai solução nenhuma então nós vamos procurar a solução quando o Y igual a 2X. Então seria B aqui se o Y for igual a 2X o que que acontece? Eu vou substituir de novo na equação naquelas equações eu tenho 2Z menos 2X menos Y eu vou trocar por menos por 2X o Y por 2X isso aqui é 4. Essa era a equação do plano onde eu substituí o Y aqui. E agora a equação do hiperboloide que é 4X quadrado mais Y quadrado que é 2X ao quadrado menos E quadrado igual a menos 1. Então eu estou substituindo a condição que eu tinha encontrado antes nas duas equações. Daqui sai que 2Z menos 4X é 4 e aqui dá 4X quadrado mais 4X quadrado então fica 8X ao quadrado menos E quadrado é igual a menos 1. Desta eu posso isolar o Z Z é igual a fica 4 mais 4X sobre 2 então dá 2 mais 2X e substituindo a de baixo vai ficar 8X quadrado menos 2 mais 2X ao quadrado igual a menos 1 dá 8X quadrado menos 4 mais 8X mais 4X ao quadrado igual a menos 1 então aqui eu vou ter menos 4X quadrado menos 8X menos 4 com mais 1 dá menos 3 igual a 0 aqui é mais né tá certo tá e aqui então o X é já vou pôr direto 8 mais ou menos raiz de 4 raiz de 7 sobre 8 tá bom e daqui então saem dois pontos né quando o X é 8 mais raiz e quando o X é 8 menos a raiz né e tem que voltar tudo pra cada um desses valores de X a gente acha o Y e o Z 1 não não é isso acha o Y ah e acha o Z que tá aqui ó o Z tá aqui e o Y é esse tá então eu vou colocar os pontos então eu tenho um ponto P1 que é 1 mais raiz de 7 sobre 2 o Y é 2 vezes isso então fica 2 mais raiz de 7 e o Z é 2 mais este aqui né e aí o outro ponto P2 é 1 menos raiz de 7 sobre 2 o dobro disso e o Z é 2 mais 2X que era o Y então fica 4 menos raiz de 7 bom aí tem que fazer as contas né quem que é F F de P1 deixa eu escrever F quem que é F de XYZ só pra gente lembrar ele é 2X mais Y menos Z quadrado então F do ponto P1 dá 2 vezes 2 mais raiz de 7 mais 2 mais raiz de 7 menos Z quadrado já vou pôr direto aqui é o quadrado do primeiro menos 2 mais 2 vezes primeiro pelo segundo mais o quadrado do segundo tá então vai ficar 4 menos ó aqui dá 23 então ficou menos 23 mais 4 dá menos 19 e aqui tem menos 8 mais 2 dá menos 6 tá e o F de P2 o F de P2 dá menos 19 mais 6 raiz de 7 e aí como é que é a resposta pro problema? eu queria eu nem lembro será só o máximo ou o máximo e o mínimo o máximo o máximo e o mínimo então o valor máximo é este e o valor mínimo é esse e esses são os respectivos pontos onde a gente obtém o máximo e o mínimo na aula que vem eu vou vou falar sobre uma condição suficiente porque até agora a gente viu condições necessárias para encontrar máximos e mínimos de funções a gente vai ver um teorema que dá uma condição suficiente para encontrar máximos e mínimos locais em conjuntos abertos e depois nas outras nas próximas aulas nas aulas reservadas para a gente fazer exercícios eu quero comentar alguns em que a gente tem que controlar aquele conjunto A eu trouxe um já hoje que você diminui o domínio da função para poder cair nas condições do problema que você tem que resolver e às vezes essa essa escolha do domínio da função pode ser um pouquinho mais complicada tá então nós vamos ver nos exercícios alguns exercícios envolvendo esse tipo de questão tá bom E aí E aí